Pare! Já começamos o ano no vermelho e o planeta já está no cheque especial do meio ambiente. Nós consumimos em menos de oito meses o que a terra levaria um ano para produzir e essa conta quase que em débito automático saca dos cofres ambientais recursos que a gente já não tem. Que o preço pago por esse ato inconsequente pode não ser sentido imediatamente. Você já parou para pensar que talvez aquele rio não tenha começado a secar na semana passada? Ou que talvez o superaquecimento global não tenha começado nesse verão? Por aqui passava um rio. Agora a imagem do desespero. Estas vacas vieram em busca de água. Chegaram aqui não encontraram nada. O rio virou um cemitério. E a insustentável criação de animais para consumo que consome 90% de todo o milho produzido no Brasil ou a metade de todos os grãos e cereais produzidos no planeta por exemplo, traz como sobremesa para esse banquete o amargo recheio dos dejetos e resíduos animais. E a amônia proveniente dessa indústria é a maior fonte de deposição ácida do solo. Causando mais prejuízos que os veículos e as fábricas juntas. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo e tem ao menos 30% dos principais alimentos da sua cesta básica com irregularidades na utilização de insumos agrícolas. e o alimento que vai para a tua casa está envenenado. Carecemos por saúde, mas pedimos hospitais. Hospitais não são para quem está doente? Tem algo errado, muito errado. Está na hora de mudar a direção dos seus pensamentos, das suas ações. Pois o futuro começa agora. Então repense seus hábitos, reveja seus conceitos, mude. Faça alguma coisa, só não seja indiferente. AliCE casa 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 casa